Mais de toque Olha no lance Todo mundo com a bola e o Joninha nada Olha lá o Jonas pegou a bola A bola procura o papai Ô Jonas, aproveita pra relar na bola agora A bola procura o papai Goleiro, o que você acha do Alec? Ah, então, acho que ele é um bom jogador Mas sai muita falta Ele em vez de ir na bola, ele vai no pé dos caras? No pé não, vai lá no peixe Na cara Ô Joninhas, olha aqui Joninha, você vai fazer um gol? A bola procura o papai Pô, São João Tira o dedo do cu, meu Beleza Deu